Em Rio Verde, com o aumento de casos no município, a Secretaria de Saúde está criando uma central de monitoramento e uma sala para pacientes graves. É o Cássio Ramos quem chega agora com todas as informações. Como é que vai funcionar o Cássio? Boa tarde. Oi, Tiago. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Uma série de medidas importantes que estão sendo tomadas aqui em Rio Verde para o enfrentamento da dengue. O número de casos vem aumentando aqui na cidade. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, nós temos mais de 650 casos confirmados e 900 suspeitos. Duas mortes estão sendo investigadas neste momento. Então, a Secretaria criou esse comitê, que é uma espécie de central de operações para reunir profissionais de diversas áreas. Eles vão discutir os números, avaliar o crescimento da dengue, os bairros onde há maior incidência e, claro, traçar estratégias de combate mesmo à doença. Além disso, esse comitê já decidiu que vai criar essa sala específica, exclusiva de atendimento para pacientes que estão com casos, com sintomas menos graves. Então, aqueles que não precisam de internação, que só precisam mesmo de um reforço para manter a hidratação. Essa sala está sendo montada, onde funcionava o pronto-socorro da UPA do Parque Bandeirantes. Ela deve ficar pronta até o final do mês e vai desafogar a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde. Essa procura, busca por atendimento, aumentou 25% nas últimas semanas. Além disso, o setor de endemias também está engajado, junto com agentes de saúde, para combater a dengue aqui na cidade. Claro, todo mundo fazendo a sua parte. Tiago, volto com você.